Gesta esse abraço, eu estou com raiva do Diego, eu estou com raiva dele, estou Senhor me perdoa, eu estou com raiva dele, ele falou de mim, mas me ajuda Agora eu começo a imaginar como é que vai ser o meu encontro com ele E começo a abraçá-lo na minha cabeça, no meu coração Eu vou gestar, fecundar e gestar o abraço nesse menino Na minha mãe, no meu pai, no meu irmão, na minha sogra, no meu sogro, no meu inimigo Dentro do meu coração eu o abraço, gente a Bíblia conta a história do pai Do pai que gestou a festa inteira para o filho que voltava Ele não sabia que o menino ia voltar Ele não tinha nenhuma certeza, muito pelo contrário Objetivamente falando, ele tinha dados de que o menino não voltava O menino pediu herança, foi embora para um país distante, gastou tudo Mas dentro do coração do pai, o pai nunca alimentou mágoa do menino O irmão alimentou, o pai não O pai gestou a volta do filho, mas ele gestou e não ficou só assim falando Ah meu Deus, muda o Diego, faz o Diego gostar de mim, faz com que ele não fale mais mal de mim Não, o pai foi gestar a volta do filho, foi engordar um boi Foi mandar fazer túnica Ele deve ter feito umas três ou quatro, porque fala assim, traz a melhor túnica O menino tinha levado todas, não tinha nenhuma Se o pai fala, traz a melhor, é sinal que ele fez duas, três, quatro, cinco